Música Pela linda criatura, bonita, menina e mulher Pela linda criatura, bonita, menina e mulher Venha em mulher, menina e mulher Menina na padeira, na beira mar Voltar-nos mais da solta Menina na padeira, na beira mar Voltar-nos mais da solta Pela chua, cabeleira, bebeira Pelo raios desse sol E faz o que você faz, o que você faz, o que você faz, o que você faz? Ela me deu o seu amor, do dia de 16 de bairro A chamada do meu amor, meu amor apanhar E na beira-mãe, o que é que se faz na zona? E na companheira, a beira-mãe, o que é que se faz na zona? A chamada do meu amor, meu amor apanhar E na companheira, a beira-mãe, o que é que se faz na zona? E na companheira, a beira-mãe, o que é que se faz na zona? A chamada do meu amor, meu amor apanhar E na companheira, a beira-mãe, o que é que se faz na zona? E na companheira, a beira-mãe, o que é que se faz na zona? Apenas ao banheiro na beira-mã, vontade pra estacionar Apenas ao banheiro na beira-mã, vontade pra estacionar Apenas ao banheiro na beira-mã, vontade pra estacionar